E o tempo quente e seco é ideal para a propagação de fogo e para as queimadas. Basta só uma faisquinha. No começo, no ano passado, foram mais de 100 mil, aliás, foram vários registros aqui em Goiás. Até agora, já foram quase 3 mil ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. 843 queimadas em vegetações foram registradas somente no mês de agosto. Em 2015, até agora, foram 2.830 ocorrências desse tipo atendidas pelo Corpo de Bombeiros. A baixa umidade e os ventos fortes são fatores que contribuem para a quantidade de incêndios. No ano passado, foram registradas 1.550 ocorrências de incêndios em vegetações somente no mês de agosto. No ano todo, foram 6 mil. Agosto é considerado o mês mais crítico do ano no Centro-Oeste. Os meses de julho, agosto e setembro são onde a gente tem um aumento de mais de 300% no número das ocorrências dessa natureza. Então, a gente tem que reforçar as equipes e se preparar para passar por esse período. Além de deixar o tempo bem mais seco, os incêndios em vegetações e em estradas podem causar acidentes. Por isso, o Corpo de Bombeiros faz um alerta à população. A gente orienta a população para que não coloque fogo em lixo, em lote baldio nesse período. E caso tenha algum tipo desse incêndio, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 de qualquer aparelho telefônico, qualquer hora do dia ou da noite. O Corpo de Bombeiros